Fim de semana só da noite A mulherada sonhada dá um grito e solta a voz Eu tô chegando e vou botar é pra moer Se liga aí novinha agora que eu quero ver O Luciano chegou e a galera já gritou E vai botar é pra moer Até o dia amanhecer Com a galera da ruaça Betei a cara na cachaça E a mulherada já tá louca E louca pra beijar na boca FlavinhoCBS.com.net Se liga aí novinha eu tô chegando no pedaço Se eu te pegar de jeito pode crer o esculacho E o sistema é bruto e a fome é de pegador Se quer sentir pressão vem em mim que eu te dou Se liga aí novinha eu tô chegando no pedaço Se eu te pegar de jeito pode crer o esculacho E o sistema é bruto e a fome é de pegador Se quer sentir pressão vem em mim que eu te dou O Luciano chegou e a galera já gritou E vai botar é pra moer Até o dia amanhecer Com a galera da ruaça Betei a cara na cachaça A mulherada já tá louca E louca pra beijar na boca Se liga aí novinha eu tô chegando no pedaço Se eu te pegar de jeito pode crer o esculacho O sistema é bruto e a fome é de pegador Se quer sentir pressão vem em mim que eu te dou Se liga aí novinha eu tô chegando no pedaço Se eu te pegar de jeito pode crer o esculacho O sistema é bruto e a fome é de pegador Se quer sentir pressão vem em mim que eu te dou E o Roger chegou E a galera já gritou E vai botar é pra moer Até o dia amanhecer Com a galera da ruaça Betei a cara na cachaça E a mulherada já tá louca E eu tô com a beijar na boca Eita parrozinho do bom Valeu meu parceiro Luciano Reis Te juro com paz Respeta o cabelo vermelho Fim de semana só da noite A mulherada a sonhada dá um grito e solta a voz Eu tô chegando e vou botar é pra moer Se liga aí novinha agora que eu quero ver O Luciano chegou E a galera já gritou E vai botar é pra moer Até o dia amanhecer Com a galera da ruaça Betei a cara na cachaça